É, meu tricolor, eu não seria nada sem você É, meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver Eu te vejo assim, três cores de um povo, uma nação És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão O planeta Terra, três vezes aos teus pés Tremente tão forte e grande que tu és É, meu tricolor, eu não seria nada sem você É, meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver Só pra te ver Eu vim ao Morumbi só pra te ver Só pra te ver Eu vim ao Morumbi só pra te ver Salve, salve, o tricolor paulista Sejam muito bem-vindos a mais um Tricolaços Tricolaços de número 30, rapazes 3.0 Coisa maravilhosa Maravilhosa Olha, nós estamos aqui com a casa quase cheia Só não tem o Magnão hoje que tá com outros compromissos Mas ele tá em espírito, vai mandar pergunta pelo chat Tenho certeza E nós esperamos vocês aqui pra contribuírem nessa nossa resenha semanal sobre o tricolor Tô aqui com Eduardo Tironi Alô Maurício Barros Salve, salve E Arnaldo Ribeiro E ó, não tem convidado hoje? Não tem convidado coisíssima nenhuma, rapaz Mas antes de apresentar o convidado, deixa eu agradecer o pessoal da KTO Que apoia esta live aqui O pessoal tá todo mundo com a garrafinha e tal O KTO é o seguinte, pessoal No The Odds é o nosso parceiro Parceiro de todo o ex-sistema tricolor Apoia aqui o Tricolaços Apoia o canal 3 Zagueiros E apoia o canal Arnaldo e Tironi E se você usar o código Tricolor No seu primeiro depósito na KTO Você vai ganhar 20% de bônus Quanto? 20% meu irmão Pois sem pila Vai ganhar 20 pra brincar Mas brincar com responsabilidade, galera É o seguinte Então vamos lá Colocar o código Tricolor Quando você for fazer seu cadastro lá na KTO E fazer o seu primeiro depósito, beleza? Também queria agradecer ao pessoal aqui da experiência Tô vendo aqui nosso querido Leandro Menezes Que tá aqui na nossa retaguarda E toda a equipe aqui Que trabalha com o senhor Fabrício Ramos O homem de Juiz O homem mais feliz do mundo Porque o Juiz ganhou a Copa Gaúcha, rapaz O São Luiz de Juiz Então é isso aí Um abração, Fabrício Um abraço a todo mundo Pessoal, vamos apresentar logo o nosso convidado? Ah, por favor, hein? Por favor, né? Porque nós temos um convidado internacional O cara parou todos os seus afazeres O cara hoje é um streamer É uma sensação do mundo gamer E agora também tá brincando De falar de futebol nas lives também Poxa, queria muito receber o Wilson Que foi um craque do São Paulo Bicampeão brasileiro Naquele time fantástico de Muricy Ramalho Teve uma segunda passagem pelo Tricolor Porque ele descobriu o lado certo do muro do CD da Barra Funda Tá entendendo? E o Wilson tá falando de onde com a gente, Wilson? Boa noite Boa noite, não Boa tarde, rapaziada Tô falando diretamente da Filadélfia Tô louco Filadélfia Que isso Terra de rock balboa, não é isso? Ah, o grande rock balboa Grande personagem que derrotou tantos O Drago Tantos outros boxeadores O Apollo Creed que morreu recentemente O ator E o Ivan Drago Que é também nosso colega da Banda Esportes Que é pobre em São Paulo O Ivan Drago E nós vamos convidar um dia ele pra vir do Tricolor E o Clubber Lang O Clubber Lang O Master T I'm a Pity the Fool Isso E é lá aquelas escadarias lá na Filadélfia Imagino que o Wilson já deve ter subido Já deu uma de rock balboa, Wilson? Ah, quem nunca, né? Quem nunca veio pra Filadélfia E subiu a escadaria correndo Boa, boa Vai, velhão Tá com você, amor Eu, na verdade, tô realizado aqui Porque eu tenho Mesmo da Filadélfia Ele tem conseguido Comentar tanta coisa interessante Dos jogos do São Paulo Que eu tenho aprendido muito Com a análise dele Porque, além de tudo Tem a questão tática Que a gente, às vezes, brinca aqui A questão técnica Que a gente não sabe brincar Porque a gente não tem o domínio E uma visão Fale por vocês É, você não vê que não tem E uma forma de comunicação Muito interessante Sabe? Uma forma de comunicação De transmitir as ideias Demais Em cima dos lances Então, primeiro Queria te parabenizar Dizer Quando que você começou Com essa Digamos Essa aventura De analisar futebol E quem são os seus interlocutores Porque você fala Com a galera Certo? Você conversa com eles Enquanto eles jogam Alguns lances Debate Conta aí Como é que está sendo Essa experiência E, de novo O cara Você tem me ensinado Pra caramba Cara, primeiro Obrigado por esse tanto De elogio Acho que nem minha esposa Me elogia Eu tenho 20 anos Juntos Então, queria agradecer Os elogios E eu tento explicar um pouco Até porque a minha rapaziada Até que faz os vídeos Comigo da live Eles são o que a gente fala Do torcedor de radinho Então, às vezes Eles têm algumas opiniões Que, pra mim Claramente é diferente E eu até entendo O porquê do posicionamento E eu tento explicar Pra eles Mais ou menos O porquê das coisas E essa minha galera É do computador A galera que joga um COD A galera que trabalha Muito home office E está ali no computador Mais no mundo game Mas que é São Paulino É palmeirense É corintiano E o canal começou justamente Por a gente estar sempre vendo Os gols da rodada Os melhores momentos E eu acabava Escutando cada absurdo Que eles falavam Eu falava Não, cara Calma Aconteceu isso Por causa disso Disso, disso Pô, mas o cara chutou pra cima Eu falei Cara, mas essa bola Vem numa dificuldade E tal Eu tento passar pra eles Um pouco da visão de dentro Que não é tão simples Parece que é fácil Mas não é fácil Aí eu falei Cara, é só ver vocês O A peladinha que vocês jogam Na quarta noite Se fosse fácil Ia ser 10 a 10 As peladas Nunca ia acabar Mas às vezes É 0 a 0 Ninguém faz gol Sabe É difícil jogar bola Aí o canal começou assim Agora E eu tento Eu tento meio que Mesclar o linguajar Do gamer Do ex-jogador Tento ser o máximo Transparente possível Mas eu acredito Que eu tenho que melhorar muito Às vezes eu acabo falando Muita gíria O que é imperceptível na hora Cara, mas eu Só uma pergunta Vocês sabem o que é COD? Não, então Então Só pra COD Pra entrar nessa COD Vai, Maurício Peixe COD Ficha é o bacalhau Call of Duty Ah Sim Game Então É de tiro 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 Eu sim, sabe Minha geração não é a do videogame É do futebol de botão E tal Eu não tenho o linguajar Não entendo Meu sobrinho joga Que nem um louco Mas eu acho que você consegue Transmitir até por um Topeira Que nem eu Muito claramente Não, não vou admitir Você é um cara muito inteligente Não, não, não Não vou admitir Mas o que eu digo Baixa autoestima Não Os códigos Ou o linguajar Ou o vocabulário Ele não distancia Pelo contrário Ele aproxima Mesmo os senhores como eu Então eu acho E foi isso Que me viu Isso que mais me cativou Me prendeu Simplesmente É difícil parar de ouvir Quando você está ouvindo De tão De tão bem Que você transmite Porque uma coisa Para a gente é a mesma coisa Sabe, Elcinho Uma coisa é você Entender Entender um pouco Analisar Apurar E outra coisa É você transmitir aquilo Não é simples Não E acho que O teu ponto Para mim Pelo menos Ele está Tinindo Não Às vezes Às vezes eu Teve uma vez Que eu falei do Caleri Que eu falei Pô A gente não vai ter Um cara chato Igual o Caleri A galera achou Que era uma crítica Mas não Pelo contrário Claro Atacante brigador Pela bola E tal E aí veio várias críticas Até minha esposa Falou Cara, toma cuidado Com o que você fala Não, mas foi um elogio Porque é difícil Ter um atacante brigador Chato Igual ele Eu quis elogiar E a galera Entendeu como uma crítica Então às vezes A gente tem que Tomar cuidado Um pouco Porque os clubistas Que estão de plantão Eles são bem Fervorosos São Só uma explicação O Iusinho está na Filadélfia Morando na Filadélfia Isso Porque ele jogou O último time Que ele jogou Foi na MLS Que foi o Filadélfia Filadélfia Union E daí a vida Estava tão boa lá Que ele foi ficando Os filhos cresceram lá Certo, Iusinho Aí você está radicado Na Filadélfia A esposa E um casal Filhos Que nasceram Nos Estados Unidos São americanos Correto? Quase Só meus filhos Nasceram no Brasil O resto todo Está certo A gente veio Com a intenção De ficar Dois anos só Na época Que eu preferi Da prioridade Para a minha família Do que para a minha carreira Chegou num ponto Que eu falei Ao invés de a gente Ficar mudando 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 Vamos para um lugar Que vocês vão ter Uma qualidade de vida melhor E aí O meu filho Chegou aqui Com 11 meses Minha filha É um pouco mais velha E aí Eu Fiquei dois anos Fui bem E a gente acabou Renovando Fiquei ao total De seis anos E aí Quando viu Já estava todo mundo Com raiz aqui Ninguém queria ir embora E Hoje a gente está tentando Ficar aqui Eu comecei um trabalho Numa escolinha de futsal Ó que legal E aqui o futsal Não é tão priorizado E pelo 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 fator clima Que aqui faz bastante frio E o futebol Acaba parando No final do ano Eu estou tentando Migrar essa galera Do campo Para o salão O mais engraçado É eles perguntando Se eles vão conseguir Colocar em prática No campo O que eles aprendem No salão Isso eu me divirto muito Eu falei Mano Vocês claramente Não entendem de bola O Iussinho Queria aproveitar Esse gancho Falando um pouco Da sua experiência americana Você falou Ficou seis temporadas Acho que Foi em 2016 Que você foi A primeira E aí Cara Passaram por aí Alguns nomes Brilhantes Do futebol mundial Agora tem o Messi Evidentemente Um dos maiores Mas antes tinha ido Do Beckham Já tinha ido Ibrahimovic Como é que você vê hoje A cultura do americano Você falou essa coisa De não saber muito Dessa coisa do salão O esporte mudou De patamar Com a chegada Finalmente A chegada do Messi Ou ainda continua Batendo num teto Como é que o pessoal Até pela Copa do Mundo Que vai ser aí Como é que está sendo Essa expectativa Se é que tem Cara mudou Mudou muito Cara Ele explodiu Esse primeiro Esse primeiro teto Que havia Essa primeira diferença O que os clubes Estão empenhando Em qualidade De centro de treinamento Em jogador Um monte de coisa Assim É absurdo Mas ainda assim Não chega Não diz nem no teto É a água Está na canela ainda Quando fala em futebol Aqui Está vindo a Copa Veio o Messi Ah esse Messi É do soccer Né Ele é brasileiro Ou é argentino A galera Claramente não conhece Você Você vê as pesquisas Até nas redes sociais Eu vejo bastante vídeo Tipo Ah quais os Os A média de público Maior Do esporte mundial Eles falam Que a NFL É o baseball A NBA Soccer Não Que soccer Eles põem o hockey O frisbee Está atrás de muita coisa Ainda né Está Na mentalidade Do americano Ainda está bem atrás Mesmo a aceitação Sendo maior Tanto é Quando joga A gente joga No mesmo dia Do Phillies Ou do Eagles Aqui O ingresso Para a mini estádio São 5 dólares Mais um dog Ainda Pô Tem Pô Toma frisbee Não Às vezes Eles vendem o pacote Compre um Leve três Porque eles sabem Que daqui dois Final de semana Vai jogar o Phillies E tipo Esquece Está O Tironi está jogando frisbee Lá na Mirapuera Estou na bike O Wilson O Wilson é de São Bernardo Você é de Santo André Que é uma espécie De cidade satélite De São Bernardo Santo André É maior O Wilson vai saber Entender que Santo André É maior do ABC Mas São Bernardo Também está no meu coração Aliás alguém mandou Uma mensagem aqui Falando que cortava o cabelo No mesmo lugar Que você em São Bernardo Tirou uma foto com você Uma vez Mas o filme queimou Então o cara não tem registro Nunca mais É tipo o superchat Que alguns caras mandam Mandou aqui Mandou uma mensagem aqui É isso que eu queria falar Eu preciso pedir desculpas Reparação histórica Uma desculpa pública aqui Vou lembrar Na última Ou na penúltima live Estava lá lendo superchat Chegou um superchat Do Wilson Eu falei Claro que não é o Wilson Porque as vezes tem lá Um cara que se coloca Como o Júlio Casares Como o Rogério Sene Não sei o que E chegou lá o Wilson Eu falei Aqui o Wilson Mandou uma mensagem Valeu aí o Wilson Nem liguei direito Tratei meio Isso porque a gente tinha falado Um pouco Exatamente Das lives dele Até que um outro cara Chegou e escreveu Você tá ligado Que é o Wilson mesmo Eu falei Puta merda Caramba Eu quero pedir desculpas Pra você Que você mandou A mensagem lá E eu Eu que Não tratei com a devida Com o Deferência Devia ser pra um cara Que jogou tanto no São Paulo Quero aproveitar E fazer uma pergunta Boa É De alguma coisa Além de futebol Que você entende pra caramba Você entende uma outra coisa também Você Pulou o muro Você saiu do Palmeiras E foi pro São Paulo Domingo agora Teve São Paulo e Palmeiras A cada Encostada na bola Do Caio Paulista Ele era massacrado Pela torcida do São Paulo Queria entender De você Que jogou Como é Esse processo Pra um jogador De sair de um time E ir pro outro Sabendo que Provavelmente Você pode ser adorado Pelo outro time Qual é o caso seu No São Paulo E vai ser odiado Pela outra torcida E no caso do Caio Paulista Ele ainda precisa fazer A história dele Do Palmeiras E ele já tá Cancelado Pela torcida do São Paulo Como é que é isso? No clube Quando você sai Deixa seus companheiros Vai se unir com outros Como funciona esse negócio? Cara, primeiramente Que vocês não precisam Pedir desculpa pra mim Que eu tava lá como fã Não como Laca, cara Os caras tão foda E agora Com relação ao Caio Assim, cara São vários aspectos Eu acho que Profissionalmente falando Se você Hoje Com a minha experiência Na época Eu não pensava assim Na época Era claramente Eu passei a vida inteira Passando em frente Ao CT do São Paulo Dentre as bases Que a gente jogava contra A gente sabia Que a melhor estrutura De longe Era a do São Paulo Enquanto nos juniores No último ano Os meninos do São Paulo Tinham carro A gente tinha que ir embora De trem E metrô Enfim Por causa da diferença Da base Da diferença Da situação financeira E eu sempre almejei Jogar pelo São Paulo E isso foi uma escolha Pessoal minha E eu acredito Que na minha vez O meu contrato acabou E a escolha De ir para o São Paulo Foi total minha Não teve Eu acredito que No Caio Paulista Agora tenha sido Até um pouco diferente O São Paulo Perdeu o prazo O Palmeiras Aumentou a oferta Enfim Dito isso Se qualquer um De qualquer empresa Tirando o clubismo A paixão E levando em consideração Que a nossa carreira Vai até os 35 Se a gente tem Uma proposta financeira Maior Qualquer um Trocaria de empresa Eu acho que poucas pessoas Ficariam Pelo amor A camisa do clube Pelo amor A empresa Enfim E eu sempre Deixei isso bem claro Que como profissional Pai de família E pagador de conta Eu ia priorizar O que fosse melhor Para mim Porque Quando a gente faz 35, 36 Rapaziada Obrigado Pelo serviço prestado A torcida ama vocês Mas É bom te ver É best luck for you Sabe Então Cara Eu Eu sou Eu acredito Que Que O E o Paulo Baier Mesmo No Palmeiras Falou Cara Se você guardar A sua carreira inteira Metade do que você ganhar E você tiver oportunidade De ganhar 50 reais Em outro lugar Vai Porque hoje A gente está dando suco Quando a gente virar bagaço Eles simplesmente vão jogar fora E já era Filosofo Paulo Baier O cara que mandou Jogou até os 73 anos O cara que mandou a mensagem Que tirou a foto com você É o Bruno Novaes A foto que queimou Foi comigo Em São Bernardo Diz ele Foi em 2006 Cortávamos cabelo No Marcelo Fiquei triste Por não ter dado certo Revelar a foto Faz um print agora Faz um joinha Faz tempo Marcelão Tamo junto Aí pronto Ganhou E o senhor Fala Você passou perrengue na Ucrânia O negócio lá é mais pegado Não é não Dirigentes e tal E donos de clubes Isso e aquilo Deixa eu aproveitar Jogou no Shakhtar É mas vamos aproveitar Ele jogou no Shakhtar Foi um dos primeiros brasileiros Ele falou do perrengue Conta como é que era o avião Que você pegou Para ir jogar no Shakhtar Os detalhes Por favor Cara Eu acho que perrengue É difícil você Definir perrengue Era Claramente Era um país Que faltava Uma estrutura Era uma cidade Muito pequena Ou você era Muito milionário Ou você era Muito pobre Então tipo assim Era isso Opções para moradia Tinham poucas E tipo Opções que eu digo assim Boas Tinha várias opções Decentes Ok Mas opções boas Novas Tinham poucas Quando eu cheguei Em 2007 Quando eu saí A primeira vez Em 2010 Já tinham Tipo Dez vezes mais opções De casas novas Mais modernas E tal Mas É A relação com o clube Lá era boa Cara Eu adorava Donesc Que era a nossa cidade Era muito pequena Era Treino Casa Casa Treino Dez minutinhos Não tinha trânsito O frio nunca foi Foi um empecilho Para mim É claro que Você tem aquele impacto De tipo Você sai de São Paulo Com 35 Chega lá Está menos 20 Você chega lá No verão É tudo florido Bonito Verde Em um mês Está tudo branco É rapaz Fica escuro Duas e meia da tarde É meio complicado Mas eu nunca tive problema Com isso Nem eu Nem minha esposa Meu pai e minha mãe Ficou lá na época Que Ficaram lá Dois meses Aí depois Eles voltaram Para o Brasil E foi minha namorada Na época Que hoje é minha esposa Ela foi para lá E cara A gente nunca Eu não tenho O que reclamar Com relação a nada De lá não Muito pelo contrário Tudo que eu tenho Hoje Inclusive profissionalmente Eu devo Boa parte De amizades Agora a Ucrânia Está em guerra Contra a Rússia Donetsk foi dominada Pois é Você tem amigos lá Como é que está a vida As pessoas estão vivendo Vai para a escola Volta ao supermercado Ou virou tudo De cabeça para baixo Cara O Paulo Que trabalhava Para mim lá Que fazia as coisas Para mim lá Ele está na Holanda Ele saiu de lá Ele nem lá está Ele está morando Em um abrigo Na Holanda Ele Para poder ficar na Holanda Com os papéis dele Ele tem que estar Trabalhando no país lá Ele e a família dele A outra moça Que ajudava Eu e minha esposa Lá Eu acredito Que ela mandou Ela mandou Uma mensagem Para minha esposa Ela está em Donetsk Ainda Mas Donetsk Meio que está Mais tranquilo Agora Porque a Donetsk Foi ocupada Lá em 2012 Acho Agora Essa confusão Que vem um pouquinho Ali mais para frente De Donetsk Tanto é que o Shakhtar Teria que mudar De estádio Jogar em Acho que Em Kiev O Shakhtar Em 2012 Foi para Kiev E aí Essa parte Ficou mais difícil Porque apesar de Kiev Ser Trezentas vezes melhor Que Donetsk Por ser capital A gente Tinha que viajar Para jogar fora Em casa Acho que o Shakhtar Começou a jogar No estádio de Kiev Do Dynamo Lá Um pouco antes De começar a guerra Mas na minha época A gente jogava Na fronteira Com a Polônia Então era jogo Dentro Para jogar fora De casa A gente viajava Obviamente Mas para jogar Em casa A gente viajava Também Foda Vou ler aqui Vou ler aqui Umas mensagens Mas conta do avião Conta do avião Verdade O avião O avião O avião O avião Eu lembro que O pessoal falou O presidente Eu Na época Ele estava querendo Contratar E os caras Gostam de esbanjar Lá Aí a gente Chegou em Paris Aí falou O presidente Mandou o jatinho Dele Vim te buscar Aí eu Cagão Né Estou morto Chegou lá Abriu o avião Todo manhã Da hora Assim Nossa Já tinha Cabia 16 pessoas Só tinha 4 Um absurdo Chegou lá O cara Mandou uma Mercedes Uma para mim Uma para minha mãe A gente Em carro Diferente Minha mãe Falou Eu não vou sozinho Nem a pau Vai saber Se esses caras Vão me levar Né Mas cara O presidente Chegava lá Para ver o treino Em 4, 5 Range Rovers Tipo Mafioso de filme Era um carro Com antena Dois carros De segurança Todo mundo Com aquele radinho Na orelha Assim Era uma loucura A gente falou Caramba Mas o cara Diz que aqui É safe Se o cara Mais importante Do país Tem 20 Seguranças Nós estamos No morro É rapaz O negócio É complicado Eu vou registrar Aqui umas mensagens Do nosso chat Agradecer a audiência Que está demais Aqui Começar pelo André Valverde Assisto todos os vídeos Do Ilcinho Achei brilhante O vídeo do pré clássico Absurda análise Fazendo um trocadilho Já da nossa Patrocinadora Manja muito De bola Tem visão do jogo Como todo Abraço O Carlos Eduardo Bertin Mandou aqui também Outro superchat Falou Tricolace É o melhor programa Do Youtube Sobre São Paulo Muito obrigado Grandes jornalistas Hoje na companhia Do Ilcinho Craque de bola Mas pô Coloquem a música De intro No Spotify Para a gente ouvir Abração Vamos resolver isso aí Está comigo isso Está com você Vamos resolver Maurício Fica tranquilo Cadu Que nós vamos Ajudar você E o Eder Inácio Mandou aqui também Um superchat Falando Sou muito fã Do Ilcinho Por que ele mudou Está perguntando para você Por que você mudou Da lateral para o meio Muitos diziam Que era um lateral Diferente Por conta dos dribles Por isso chegou a seleção E no meio Se tornou um jogador E na palavra dele Comum O que você acha disso Abraços Cara Eu Na real Me mudaram De posição Quando eu cheguei No Shakhtar O treinador Falou para mim Ele falou Eu tenho o melhor Lateral direito Da Europa Que era o Dario Serna Na época Ele não era Mas ele se tornou Capitão da seleção Da Croácia Do Shakhtar Com a saída Do Fernandinho E ele falou Cara Eu trouxe você Para ajudar ele E ele para te ajudar Eu acho que A força e velocidade dele Com Com a sua habilidade Vocês dois Meio que vão ser Imparáveis Pelo lado direito E aí Eu falei Cara O senhor me contratou Me pagou O que eu pedi Eu jogo até de goleiro Se o senhor quiser Dá nada Tamo junto O tipo é somado E aí Cara Ele me mudou E aí as coisas Foram acontecendo A gente foi ganhando Inclusive Cara Eu Minha mãe diz A mesma coisa Ela falou Por que você saiu de lateral Era para você ter sido lateral Eu falei Mãe A gente jogava De igual para igual Com todos os grandes Clubes europeus A gente jogou Contra o Milan No ano que eles foram campeão A gente jogou Contra o Barcelona No ano que eles foram campeão E posteriormente Jogou o campeão Da Champions Com o campeão Da UEFA Na Na Recopa Em Mônaco A gente foi campeão Da UEFA Coisa que ninguém Acreditava A gente foi dominante Ali A gente chegou a ser Favorito da Europa Liga E no ano seguinte Então tipo E eu ali Na minha pontinha direita Sabe Tipo Eu recebendo propostas E tal Então tipo assim Eu não me arrependo De ter mudado de posição Até porque Sinceramente Eu vendo Eu Eu surgi como lateral Mas para a Europa Eu não fazia muito perfil De lateral Porque eu não marcava tanto Eu era muito agudo Muito para frente Muito habilidoso Mas eu acredito Que lá na Europa Eles tinham esse ponto Que fazia esse serviço Eles precisavam Do lateral mais Defensivo De força E eu não tinha Esse perfil Se eu fosse para a Europa Como lateral Eu ia ter vida curta Eu ia bater e voltar E aí eu acredito Que eu consegui desempenhar Um papel bom Ali no 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 que a gente No que eu tinha em mente A gente acabou Até O melhor time Que eu joguei Disparar na minha carreira Foi o Shakhtar De 2008 E cara A gente do meio Para frente Jogava de igual Para igual Com qualquer time Da Europa É que do meio Para trás Tinham que jogar ali Os cinco ucranianos E a gente Meio que ficava Na mão deles Era mais Cinturadura Eu não me arrependo De ter mudado Eu já vi ele falando Era o Luchesco O treinador O Romeno Era O Luchesco O Luchesco Eu já vi ele falando Nos vídeos sobre a Saturno Quando ele se aproximava Os brasileiros No campo Não No relacionamento Sim Ali na bola O tipo de jogo Que eram todos os jogadores Dribbladores Você falou Tinha o Marlos Você Tyson Tyson Isso em 2010 Quando eu voltei Na volta Estou com o time aqui Da final da Copa do Uefa Fala antes Da Copa do Uefa Piatov Serna Kutcher Chirinski Sei lá o nome dele Chirinski E o Hatt Daí era Lewandowski É o outro Fernandinho E o Sim O Jadson William E Luiz Adriano É Nossa É Esse time Da final da Copa do Uefa Ele foi o melhor Disparado Da minha carreira Pelo Eu acho que Pelo volume De jogo E pelo 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 jeito Que a gente jogava A gente pressionava O tempo inteiro Nosso lado direito Era muito forte O Jadson Acabava Caindo muito Pela direita O Fernandinho Jogava pela direita Tinha eu e o Serna Quando as coisas Não iam bem A gente achava O William do outro lado No mano E aí ele fazia o resto E tinha O Adriano Luiz Adriano Que Nessa época Ele tava Quando eu cheguei lá Ele era um jogador Meio Não gostava de correr E tal Nessa época Ele começou a se transformar E é completamente Outro Luiz Adriano Que a galera Lembra do Palmeiras Era outro cara Era um jogador Completamente Diferente Às vezes as pessoas Vêm Esse Luiz Adriano E não sabe O que ele jogou Lá na Ucrânia Como o próprio Cara O melhor jogador Com um toque na bola Que eu joguei Acredito que o mais técnico Obviamente Tirando O Ronaldinho Gaúcho Na Olimpíada Que não É indiscutível Foi o Jadson O que o Jadson Fazia com um toque na bola Era absurdo Era muito técnico Uma das maiores tristezas Foi esse cara Não jogar tanto no tricolor Não Jogou pra cacete Jogou pra cacete Jogou pra cacete E mais Uma das piores trocas Que o São Paulo fez Na vida A pior troca Foi Jadson por pato E o Jadson No Corinthians Fez o que fez Agora Vou te boichar Numa fogueira Porque quem escolheu Foi o Muricy O técnico De São Paulo Jadson ou Ganso Pra você Jadson É então É isso cara O São Paulo Trocou o Jadson Pelo Ganso E em Bicu Pelo Pato Não Sim Vamos lá A troca foi Jadson E Pato Mas o São Paulo Tinha contratado o Ganso O Muricy Queria colocar o Ganso Como titular do time Verdade Então Na visão dele Não cabiam dois meses Embora no Corinthians Jogaram juntos Renato Augusto E Jadson E o Jadson Viabilizou o Corinthians Pelo ladinho direito Ali do Wilson Enfim O Jadson jogou muito Em 2012 Pelo São Paulo Foi o melhor ano No São Paulo Até o ano passado São Paulo De 2012 Sim Você sabe que é engraçado Que a galera Até 2023 Era isso O senso comum É que o Jadson Não jogou nada No São Paulo O Jadson jogou pra caralho Foi o melhor meia Do São Paulo Muita gente acha que não Aqui no chat Tá todo mundo falando O Jadson não jogou nada É porque ele jogou No Corinthians É porque da troca É porque da troca Tem um Componente Uma mágo aí Porque de fato Ele ganhou muitos títulos No Corinthians Virou um cara Com mais peso Na história do Corinthians Por falar nisso Assim Vou voltar só rapidinho Na pergunta que o Tironi Fez com relação A pulada de muro E eu queria perguntar Justamente pro Iusinho Como é que foi a chegada No São Paulo Você falou dessa questão Da estrutura De ser um clube Que remunerava melhor Seus jogadores Etc e tal Como é que foi A sua chegada Iusinho Foi tudo aquilo Que você imaginava E também conta pra gente Como é que foi Trabalhar com o Muricy Naquele time Que embalou Um tricampeonato Consecutivo Cara Foi Foi tudo Que eu esperava Até mais um pouco O tratamento Eu falei pro meu pai Até Cara Eu sou jogador profissional Agora mesmo Agora eu me sinto Jogador profissional O tratamento Desde a portaria No primeiro dia Até lá dentro No CT Por todos os ambientes Eu falei Cara Eu sou de verdade Eu não sou de mentira E tipo Isso Cara Foi tudo Que eu esperava Tipo assim Só que tipo assim É legal tudo Aí você Tipo Puta Se vê assim Agora tem que trabalhar Aí você olha Pro lado Tem Maurinho Recuperando de lesão Souza voando Leandro Que jogava pela direita E o Reasco Chegando da copa É Eu falei É tipo Agora é trabalho Como diria o Muricini Agora a gente vai ter que trabalhar E Mas Eu lembro que no começo Eu ia no Eu lembro quando Logo que eu cheguei no São Paulo Teve um jogo Da volta Da Da Libertadores Contra um time Isso Não Era da Libertadores Ah tá Que esse eu não tava escrito ainda Eu fiquei de fora Cara Eu sofri uma pressão Do vestiário ao camarote Que a gente assistiu De O Morumbi inteiro Falando assim Aí seu moleque Aqui não é Palmeiras não Aqui é São Paulo Então essa pressão havia Ela Ela sempre houve Na real Em todos os jogos Até eu me firmar titular E aí Eu acredito Eu falo até hoje Que eu dei a sorte Da minha vida de novo Porque Não Não que eu torci Pra que se machucassem E tal Mas tipo A sorte que eu dei Eu digo no caso É o Reasco O primeiro jogo dele Contra o Goiás Ele quebrou a canela Quebrou a pele Uma dividida Contra o Jadilson É O Souza Sentiu O adutor Contra o Boca Juniors Na Recopa Sul-Americana No Morumbi E o Leandro E o Leandro sentiu Uma hora que apareceu A oportunidade Ou se aparecer Você jogar Você jogar E aí eu tive Ou a sorte Ou a sorte Ou a sorte Ou azar De jogar contra o Inter Campeão da Libertadores Em cima do Jadilson No Morumbi Você jogou pra cacete Foi meu primeiro jogo Só que cara Eu vou te falar Que o primeiro tempo Minhas pernas queimavam Porque fazia um tempo Que eu não jogava Eu só treinava Mano Queimava canela Queimava o joelho E parece que é mentira Assim né Tipo esse negócio De ritmo de jogo E tal Mas não cara Eu sofri Tipo um absurdo Aí no segundo tempo Os caras Pô tá 0x0 Tamo bem E aí Ah tô bem Agora acho que né 45 minutos Doeu tudo Que tinha que doer E os outros 45 A gente vai embora Começa no segundo tempo O Alex Silva expulsa Eu falei Tá zedou É foi E aí a gente conseguiu Ainda ganhar Dos caras De 2x0 Eu fiz a jogada Do segundo gol Que eu mirei O Mineiro Acertei o Júnior E aí a gente fez 2x0 Não lembro Até que vou assistir de novo Cara É espetacular Ele tá lembrando Ele tá falando E eu tô lembrando E assim Ele vinha né Eu às vezes tava jogando O time B Entre aspas Ele fez um jogo lá No Moisés Lucarelli Em Campinas Que ele deu uma rabiscada E o Lenilson fez um golaço De sem pulo Mas era o time reserva Esse jogo com o Inter Era isso O Inter tinha sido Campeão da Libertadores Em cima do São Paulo Tinha uma puta rivalidade E tava na frente do São Paulo Pontos Corrido Tava pau a pau Ah eu lembro desse jogo E o São Paulo só jogava Com três zagueiros Três zagueiros Três zagueiros E o Sinho na ala Aí é exatamente O que ele tá falando 0x0 Alex Silva Pirulita expulso Aí vai pra linha de 4 E o Sinho no lateral Falei pô Moleque aí Os caras vão passar Por cima do Acabou com o jogo E o gol do São Paulo Esse segundo Gol do Júnior Com um a menos Ele faz uma puta jogada Vai no fundo E agora ele tá falando Que mirou o Mineiro Ele é mais sincero E o Júnior Os dois laterais Sem ter os três zagueiros Participam da jogada O Milcinho faz a jogada E o Júnior dá uma chapa E aí vocês ganham Aí você não sai mais Do time depois do jogo Não Inclusive tem um lance curioso Eu falei Josué Tem um monte de gente Pelo nosso lado Josué Eu não lembro se o Josué Jogou Mas eu falei Eu falei pro volante E cara Nosso lado tem muita gente Ele falou assim Presença Fica pertinho Nós senta a porrada Nesses caras O Júnior não vai mais Expulsar ninguém Eu falei Mas tem muita gente aqui Cara Ele falou Então faz assim Pega a bola A gente tem que transferir Rápido Pro outro lado Pro Júnior E aí a jogada do gol Até só deu certo Porque eu errei O primeiro domínio Eu errei O primeiro domínio Eu me embananei Aí eu vi ali Tipo E agora Agora eu vou ter Que me virar aqui Aí veio um Dois Três Quando eu vi Abri o espaço Deu certo Aí eu vi o Mineiro Procurei o Mineiro Só que o passo Foi muito forte Eu achei o Júnior Entrando na área Do outro lado Que ele tinha mais Em verdade Ele fez o gol Aí os caras O Mineiro falou Foi pra mim Eu falei Claro que foi Não engano Deus abençoou Do Júnior Do outro lado Mas aí depois Desse jogo Teve o São Caetano No Anacleto E aí eu fui Eu fui titular Também Joguei bem A gente ganhou De 1 a 0 Eu acho Só do São Caetano E aí depois A gente jogou Contra o Palmeiras Imprudente Que é o jogo Da turbulência E aí a gente perdeu Pro Palmeiras Imprudente E aí eu fui no banco Mas eu entrei No segundo tempo Também a gente Teve um expulso Eu entrei no jogo Foi um jogador Nosso expulso E aí Depois desse jogo Do Palmeiras Eu fui titular Todos os outros jogos E o senhor Com três zagueiros Era melhor Jogar É melhor jogar Eu falo isso Já puxando Pelo jogo Último jogo Com o Palmeiras Que fazia tanto tempo Mas São Paulo Voltou com três zagueiros Como é que era pra você Você tinha também Uns companheiros muito bons Ali na zaga E como é que você viu Esse retorno do São Paulo Que a torcida do São Paulo Adora Três zagueiros Três zagueiros é o nome Do nosso canal Se inscreva Três zagueiros é vida Três zagueiros é vida É nome de camiseta Caneca Fala um pouquinho Sobre esse esquema Como é que era pra você Afinal um lateral ponta Tinha os caras lá Pra roer o osso E você sair pedalando E hoje Como é que você vê O São Paulo pode voltar A ter sucesso Com esse esquema Cara, na minha época Pra mim era maravilhoso Até porque eu Defensivamente Não era dos melhores Eu nunca tive Característica defensiva Eu era muito mais Ofensivo do que defensivo Então na minha época Era muito melhor E a gente jogava Até de um jeito peculiar Porque o Rogério Jogava também Com a bola no pé Então eu acabava Virando ponta direita E o zagueiro pela direita Virava o lateral Então era nós dois Praticamente na frente Do meio campo Só que, cara A gente tinha três zagueiros Fantásticos Com uma força absurda Josué e Mineiro No meio campo Quando não jogava o Souza Então meio que tipo assim Eu só me preocupava Mesmo do meio pra frente Em criar E aí até o Josué Brincava Ele falava assim Ele falava Presença Fica perto E ocupa o espaço O resto é com a gente Presença era teu apelido? Pegar bola É, não O Josué meio que chamava Todo mundo de presença Acho que era mais fácil Gênios Gênios Aí ele falava Hoje Hoje Desculpa Não, pode falar Pode falar Pode falar do time hoje Hoje Eu ainda Eu acho que o Carpini Foi muito bem Em escolher os três zagueiros Pro jogo do 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 clássico Do domingo Eu acho que ele surpreendeu Até o Abel Inclusive Ele surpreendeu Todo mundo E foi o fator determinante Pro que o São Paulo jogar Mas eu ainda Pra esse São Paulo De hoje Eu prefiro Três volantes Olha aí E dois zagueiros Três volantes Com o Rames Eu prefiro A linha de quatro Três homens de meio campo Sem o Rames O Maia Alisson E Michel Araújo Lucas Caleri Rato Esse é o seu time Esse é o meu time ideal O que eu imagino E até eu consigo explicar O porquê E tudo Mas eu acho que o fator Determinante Pro resultado Aliás Não pro empate Mas pra ele ter surpreendido O Palmeiras Principalmente no primeiro tempo Foram os três zagueiros E ele anulou o Palmeiras Com os três zagueiros Assim que tipo Ele meio que mostrou A chave pra jogar Contra o Palmeiras Levando em consideração Que o Abel Também mudou um pouco Do esquema Que ele vinha usando Então tipo O Abel tentou surpreender E foi surpreendido O Abel colocou Os três volantes Colocou os três No meio dessa vez Ele não tinha feito isso Mas é porque o Abel Esperava Como até no vídeo Que eu fiz Ele esperava o São Paulo No 4-2-3-1 Exato Exatamente E aí o Abel Falou assim Eu polvo Eu coloco Eu encho o meio campo De gente Eu fico com Com um número superior Ali no meio campo Eu meio que Tipo Na pior das hipóteses Fica um pra um No meio campo Ali E meu time é melhor Só que Pelo fato do São Paulo Ter os três zagueiros E adiantar a pressão Eles ficaram Na dependência Do Zé Rafael Criar Só que O Zé Rafael Na minha opinião Um dos melhores Meio campistas Do futebol brasileiro Vindo de trás Não como meia Jogando de costa Pro gol E aí ele Acabou tendo que O Zé Rafael Receber na bola De costa E você viu Eu vi o Zé saindo Com bola e tudo Duas vezes No canto lá Que não é a dele É verdade Agora explica então O seu time Três zagueiros Não Linha de quatro Três volantes E na frente Mas ele está considerando O Araújo Um volante Não Bobadilha Isso mesmo Mas um volante À esquerda Maia, Alisson e Michel É isso Maia, Alisson e Michel Isso E na frente Lucas, Caleri E Rato Lucas, Caleri e Rato Isso E aí se você ver Sem a bola A gente pressiona Igual pressionou Esse time do Palmeiras Com os três A linha ofensiva A linha ofensiva Se divide ali Para iniciar a pressão Os três volantes Se dividem no meio campo E ocupam espaço E a gente fica Na expectativa Do lado da bola Se sai por um lado O Igor Vinícius Pega o cara mais avançado Se sai pelo outro O Elito Pega o cara do lado Aí a gente vai ter que ver Na hora como que vai E sem a bola Os três volantes abrindo Eles participando Bem do jogo E são três caras Que conseguem jogar Se a gente sair pela esquerda A gente consegue Que o lateral nosso Empurre o lateral deles Para abrir espaço E abre espaço Para o Lucas No meio campo Vim jogar Mais ou menos A função que ele fez No domingo Contra o Palmeiras E aí a gente tem O Rato De um lado Que eu adoro O Rato A gente tem o Rato Pela direita Que é o jogador É a válvula de escape Então a gente tenta criar Não consegue Bola no Rato Perfeito E o Kaleri Na referência Deixa eu completar Rapidinho Nesse esquema Que eu achei legal Sobretudo a explicação Eu nunca tinha pensado Nesse jogo Nesse esquema Você Não tem Dois caras Muitos se falam Não tem que jogar Todo mundo Tem que jogar quatro Você está fora do time Luciano E o Rames Que ele chama de James Fala direito aí Fala James Por favor Não Cara Eu fui muito criticado Por isso No meu canal E eu Cara Eu não vejo O James O Rames Ou nosso Jaime O carteiro Jogando em nenhum esquema Do São Paulo Que isso A não ser que A não ser que Fora opção Para o segundo tempo Como foi Como o Palmeiras E que ele entrou Muito bem Que Eu não tenho nada Contra o jogador Pegou os caras cansados Também Não Se pega um time Igual o Palmeiras Que dá espaço Para um jogador Dessa qualidade Não tem como Ele vai jogar É muito Você vê ele jogando Parece que é simples Aí você fala Cara Ele jogaria Desde o começo Cara Ele não ia render Para o estilo De jogo Que eu acredito Ser o melhor Então ele não renderia Agora se a gente Tivesse Outros dois Pontas de lança Que marcassem Lá atrás Até o final Aí é outra história O Ferreirinha Ele acompanha Mas não marca O Rato Ele marca Um pouco mais Mas também Não é a dele De De voltar Com o cara Até para ajudar O lateral Então eu não posso Ficar com o cara No meio campo Sem fazer nada Como o James E ele claramente Não vai conseguir Acompanhar Os caras Eles estão surpresos Aqui Todos Boca aberta Não, não estou surpreso Mas Não, não Pelo time ideal Pela situação Do James Mas gente Se vocês Espremerem O time do Dorival Campeão Da Copa do Brasil Contra o Flamengo Não é o desenho Que o Ilcinha está falando Mas vamos combinar Era Pablo Alisson Nestor Em vez de Michel E o Dorival Quando não tinha o Nestor Colocava o Michel Isso Rato, Calera e Lucas Era esse o time do Dorival Eu ia até fazer Para o Ilcinha Uma Eu ia fazer uma pegadinha Mas ele já se adiantou Porque nesse sistema Eu ia perguntar Quem joga na tua posição? Rafinha Moreira Ou Igor Vinicius Aproveita rapidinho Já fala sobre o Moreira Que todo mundo fala O Moreira é igual ao Ilcinha Não, nós temos fotos Fotos No jogo É por isso que eu pus o boné É É engraçado Muita gente vê pessoas parecidas E acham que joga igual Eu do estádio É, exato Tem razão Mas diga lá, Ilcinha Cara, dos três Eu prefiro o Moreira Eu já falei isso Nos meus vídeos Eu acho que o Moreira Ele 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 tem muita força Muita velocidade E muito recurso Lá na frente Então É A gente resolvendo O problema De lesão E dando mais É Ritmo de jogo Mais frequência Para ele Olha você ali Olha você na tela aí Eu acredito que o Moreira Tem a ser do titular Olha você aí na tela Ah não Eu sou muito mais bonito Que o Moreira Pô Igualzinho Cara Aí é o jogo do título Aí Contra o Atlético Eu acho que o Moreira Ele tem muito mais força Do que eu tinha E muito mais velocidade Velocidade com força É uma É diferente a característica Mas eu acredito Que eu do meio Para frente Eu era um pouquinho Mais agudo Que ele Tá certo Mas cara Eu vejo o Moreira Tipo completo Assim Sabe Ele tem força Ele tem velocidade Moreira entrou Num jogo contra o Palmeiras Eu acho que da Supercopa Supercopa A Supercopa Ele Cara O Zé Rafael Ele é muito forte Ele deu um tapa Na frente do Zé Rafael O Zé Rafael bateu E caiu Eu falei Ué Acontecendo Eu falei Moreira é muito forte Foi na nossa frente Eu me lembro 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 Você é um cara Que tinha muito drible Muita habilidade Pedalava Pedalava tal Ia pra frente Cara Galera não treina mais drible Qual que é a importância Do drible Hoje eu acho fundamental Porque os times Estão tão bem preparados Montando defesas Tão grandes E quando você Alguém consegue driblar Abre-se um espaço Daí pra você poder criar Eu senti muita falta No São Paulo Nos últimos anos Alguém que conseguisse Furar a defesa Assim Na individualidade Tipo o Lucas Hoje o São Paulo Tem dois pontas E o Lucas É interessante Porque o Lucas São dribles de passagem Muito vertical Condução de bola E mudança de direção Mas fala um pouquinho Sobre esse fundamento Que o Arnaldo odeia Ele tá falando isso Porque no nosso time Da faculdade Ele só queria driblar Não tinha noção Tática nenhuma O negócio Ele é só driblar Tinha uma hora Que eu parava De driblar Eu vou ter que chamar Alguém que fez Puk com vocês Pra falar o que era Verdade O que é mentira Nessa história Mas segue Fala e o Cinho Ninguém dibra mais Dibre Cara eu acredito Que Eu acho que hoje Com o futebol Mais estudado E mais Pelo próprio esquema Tático Que os treinadores Estão adotando Eles meio que Estão deixando de lado Esse jogador Mas esse jogador Já é deixado de lado Desde a base A galera da base Não está priorizando Muito o talento Eles estão priorizando Mais aquele cara Com uma condição física Privilegiada O cara mais rápido Mais forte Que possa entregar Está faltando Como eu acredito Que está faltando Novos camisas 10 Meio campistas Do último passo Como o Jadson O Alex Que jogou No Palmeiras O Raí Esses caras Mais elegantes Que fazem a bola Chegar ali Para o atacante De forma fácil O Rames Não é esse cara Mas é Então Mas De novo Dependendo Do estilo de jogo Se você Se a filosofia Do seu time For ficar com a bola E você tiver caras Para que corram Para ele O Rames É esse cara Vamos supor O Rames Eu não vejo Jogando no São Paulo Mas o Rames Jogaria no Fluminense Certo A filosofia De jogo Do Fluminense São Paulo É completamente diferente O Diniz Prioriza a bola E o Rames Não perde a bola O São Paulo Não prioriza A posse de bola Ele tenta eliminar O do Carpini Você está dizendo Porque o do Dorival Do Rogério É uma posse imensa O do Dorival Eu não vi O São Paulo Do Dorival Com tanta posse Assim Mas eu respeito A sua opinião O Rogério Tentava Mas ele não conseguiu Fazer com que Os jogadores Que ele tinha Conseguissem Executar O plano dele Até porque Isso também Ele não vai conseguir Em uma pré-temporada Ou um ano Ele vai ter que Ele vai ter que ter O pessoal Vai ter que ter Paciência E ele vai ter que Fazer um planejamento Para contratar Visando isso Tanto é que O Diniz Transformou dois volantes Em zagueiro Por quê? Porque os volantes Conseguem sair jogando Os zagueiros não Cara O São Paulo Do Carpini É uma outra era É então É isso que eu queria Perguntar para o Iusinho Sobre o São Paulo Do Carpini Você provavelmente Viu todos os jogos Do São Paulo Do Carpini São o quê? Dez? Doze jogos Doze jogos Você consegue apontar O melhor jogo Do São Paulo E o pior jogo? Então Isso é fácil De apontar Porque o Carpini Teve à disposição O elenco inteiro Três jogos Sendo que Conta o Guarani Não conta Porque eles estavam Voltando de lesão Ficaram no banco Então foi a Inter De Limeira E o Palmeiras A Inter De Limeira Ele jogou Para ganhar Como ele teria Que ganhar E eu acredito Que era o time Titular dele Aquele jogo Contra o Palmeiras Ele sabia Que ele não podia perder Então ele alterou O esquema Para não perder Até porque Ele se sentiu Pressionado De novo Eu Eu Pensando em Paulista Jogo de três pontos Não era troféu Eu era líder do grupo Estava tudo Meio que tranquilo Eu jogava Com os três volantes Marcava o Palmeiras Pressão lá De igual para igual E tentava ganhar o jogo Ele jogou Para não perder Então ele priorizou A fase defensiva Para que o Palmeiras Errasse E ele fizesse o gol Perfeito Ele conseguiu um E ele acabou Tomando um gol De pênalti Então tipo assim Ele não quis perder E não perdeu Missão cumprida Entendi Vamos colocar o negócio Do áudio do VAR Que eu decido Que a gente precisa Mas só um toque Em relação Para completar O raciocínio dele Aí no domingo Ele tem o Ituano Itu Boa O Ituano Joga a vida Contra o rebaixamento O São Paulo Nossa projeção aqui Você estava falando Que acho que talvez O São Bernardo Se embanane Com o Mirassol Mesmo com o Mirassol Já eliminado Enfim Mas o São Bernardo Com o Mirassol E o Novo Horizontino Em casa Contra a Portuguesa Já classificado Para não depender De ninguém O Sobalho precisa ganhar O João Para não depender Senão ele pode ser eliminado Dependendo da Combinação de resultados Pelo que você viu De Inter de Limeira Palmeiras Você acha que vai ter Uma terceira formação Contra o Ituano Até porque o Caleri volta Eu sei Claro Caleri volta O Pablo não joga Eu sei também Então o volante Aliás vai ter que Fazer uma coisa Que ele não fez Até agora Não tem nem o Pablo Nem o Luiz Gustavo Vai ser alguma coisa Diferente Mas você consegue Na tua cabeça Já decifrar O Carpini Para um jogo Como esse Contra o Ituano O que ele faria Na sua cabeça Cara Perguntas que eu não sei E eu precisaria saber Para responder A sua pergunta O Ituano Ele precisa ganhar Precisa Está no desespero Está na zona É o vício Interno Precisa ganhar E mesmo assim E mesmo assim Se o Guarani vencer Ele é rebaixado Caio os dois Mesmo vencendo Caio o Santo André E cai o Ituano Rapidinho O Rato volta Eu acho que não Então eu entraria Mais ou menos Com a mesma formação Do Palmeiras Os três zagueiros A linha de quatro E aí jogaria Lucas, Caleri e Ferreirinha Perfeito E aí a gente fazia O Ituano errar Para a gente matar o jogo E seria meio que De forma rápida Perfeito Se eles estão precisando Ganhar Eu e assim A gente vai mostrar Daqui a pouco A história do Do Áudio É só que tem um Superchat aqui Do Danilo Ele ainda Sobre a sua Formação ideal Ele fala E o sim Eu não acho Que para o Ramos Jogar É melhor Esse seu esquema Titular Do que com Dois atacantes Na sua frente 4-2-3-1 Das opções E dar opções Para o Ramos Nas laterais E dar opções Para o Ramos Nas laterais Cara Eu O meu esquema Preferido Se eu fosse treinador Seria o 4-2-3-1 Eu não vejo Esse São Paulo Jogando No 4-2-3-1 Por causa Das opções Pelo lado A gente não tem Nenhum ponta Que acompanhe Com característica De defender Se eu tenho Dois pontas Que marquem Até o final Que eles consigam Adaptar O estilo de jogo Para marcar Até o final Ajudar o lateral Eu consigo Dar liberdade Para o Ramos Eu não tenho Esses dois pontas Eu preciso De um cara extra No meio campo Que acompanhe Porque eu Senão fico Com muita brecha Tanto pelos lados Quanto pelo meio Imagina num cenário Que jogue Lucas, Rames e Rato E Caleri Cara Se o Lucas e o Rames Não acompanhar O Hélito está morto O Hélito e o Pablo Maia Estão mortos E o senhor Quem seriam pontas Que marcam Para caramba Hoje no futebol Não no São Paulo No futebol O que você acha Que daria para fazer isso? O Rony Aí você O Rony é um cara Ah, o Rony Tudo bem que O Rony na final Do Mundial Ele estava mais Lá na lateral Do Palmeiras Do que atacando É um cara Que dá para você confiar Não é melhor fazer igual O Abel faz Que dobra os laterais Ali O Rony foi marcar lateral Mas aí é desperdício Então Sorte nossa Mas a única vez Que ele não acompanhou O Hélito O Hélito escapou Sozinho pelo lado Mas ele só acompanhou O lateral Porque o Carpino Escolheu os três zagueiros E o Abel Preferiu O quarto Sacrificar Se ele tivesse escolhido Se ele tivesse escolhido O Caio Paulista Para iniciar Como ele jogou O jogo antes A história teria sido diferente O Henry Que ia ter mais liberdade O Lê Antes de você colocar Para a gente Lê o nosso diretor Viu o Wilson Só para você entender Antes de você colocar O lance do VAR Que o Wilson Tem uma pergunta Para fazer para o Arnaldo Que ele já cantou aqui Nos bastidores Aqui em off Cacete Eu vou registrar aqui O superchat do Pedro Costa Carlos Telebertosi Do Museu de Cera Perguntem ao Wilson O que ele acha Do Carpelote Carpini É o Carpelote O que ele acha Que o Carpini Deveria priorizar Nos esquemas dele Luciano e Caleri Como dupla de ataque Dado que são Artilheiros do time Há tempos E canta uma Tiras Entendi É Aqui o Arnaldo Falou que eu canto muito Porque ele é cantor Canta demais Quem canta é mal Mas isso aí Luciano e Caleri Dá para ser uma dupla De ataque E o sim Na sua opinião Depende do esquema Até dá Eu não gosto Mas até dá E vai dar preferência Do treinador Eu acho que joga um Ou joga outro Tá bom E como tipo Pela preferência O Caleri é titular Teria que ser É É verdade Lê Solta aí para a gente Então Vamos ver Caleri jogador chato Estou com ele Exatamente No bom sentido É isso Melhor É tipo o Aloysio Capa do Batman Também É isso Vamos lá Vamos ver Então essa Essa pérola Não sei se o Wilson Chegou a ver Esse áudio Maravilhoso É o áudio É o áudio É o áudio Um terço de áudio Isso foi Estando o lance Do Do O pênalti Do Rafael No Murilo O Leandro Nosso diretor Ele é palmeirense É capaz dele boicotar Esse lance Mas toca aí Leandro Para nós Vamos ver a conversa Boico um áudio Coloca a câmera aqui Coloca a câmera aqui Daiane Jogo Não Foca a bola Foca a bola Foca a bola Foca a bola Enjogo Deixa eu ver esse ponto de contato Vou chegar a Fabrício Aguarda Tá Matheus Tranquilo Daiane Para mim o goleiro Soca claramente a bola Tá Me dá um outro ângulo Fica tranquilo Que tá checando Tem que jogar a bola Bernardo Por favor Faz primeiro Pode falar Eu acho que é bom Você ir depois da decisão Eu vou abrir Tá Outro ângulo Pode abrir Pode abrir Outro ângulo Já falei o que eu tinha que falar Agora eu só vou aguardar Que eu tô checando Tá ouvindo aqui Ó Daiane Ele joga a bola E depois a bola Vai lá no outro Tem o contato dele Ele sai na bola Eu não vejo ele jogando a bola Eu vejo o atacante Jogando a bola É Esses são os dois melhores ângulos É o atacante Joga a bola É falta É falta O atacante joga a bola E depois o goleiro Chega atrasado De maneira imprudente Toca o atacante Matheus Recomendo revisão Possível penal Tá Só preciso checar O app também Quem joga a bola É o atacante Ok O goleiro dá um soco De maneira imprudente Na cabeça dele Vou te mostrar Pela super slow É o 26 Tá Super slow Essa é a câmera Que vai te mostrar Sem borrão Que quem joga a bola É o atacante E depois o goleiro Dá um soco Na cabeça dele Trava no contato Isso ok Trava só na cabeça Do Murilo lá Trava a bola Na cabeça do Murilo Trava a bola Na cabeça do Murilo Ok Agora eu preciso Que você gire E me dê um outro ângulo Só pra confirmar Daiane Tem algum outro ângulo? Temos Ok Daiane Essa daí pra mim Mostra claramente Que o Murilo Tem a posse da bola E o Rafael goleiro Acerta ele Com o braço Ok Numa ação Temerária Ok Perfeito Cruzamento Ele tá habilitado Deixa eu te falar Amarelo Pro Temeridade Você volta Você é muito preparado Perfeito O defensor da condições O ombro esquerdo dele Da condições Sim Tá Vamos fazer só uma linha Aqui no defensor É isso Agora faz a sua pergunta Pro Arnaldo E o senhor Você tava com uma dúvida Qual que é a dúvida Eu que ia perguntar Pode fazer Até eu esqueci A minha dúvida Cara Assim Só pra A gente falar Sobre isso Que a gente acabou De ver Toda vez que eu Ouço um áudio Do VAR E vejo No Brasil Eu fico estarecido De fato É uma coisa Surreal Que não Como diria Vanderlei Luxemburgo Não pertence ao futebol Não pertence ao jogo E eu fico imaginando Um árbitro de 25 anos Apitando um clássico Com 55 mil pessoas E as pessoas Num ar refrigerado Como estamos aqui Nós E o Wilson ali Dando uma olhada E dando opiniões E interpretação Que assim Estão muito distantes Do que acontece Na realidade E ele veio convicto Então Ele falou duas vezes Eu vi claramente Que ele socou a bola Depois ele falou Eu vi claramente Que ele socou a cabeça E vai mudando Ele vai mudando De repente Dependendo Ela vai conduzindo A mudança de opinião Ela conduz Ela conduz Até achar Tem várias câmeras Que mostram Que o lance É duvidoso Algumas mostram Que o Rafael Tocou antes da bola Ela vai conduzindo Até chegar em uma Que um ângulo Parece de fato Que a cabeça Tá antes A cabeça do Murilo Aqui por esse ângulo Tá antes da mão Parece Daí ela solta Claramente É mentira Não é claramente Não é só isso Claramente o que? A tal da ação temerária A ação temerária A gente falou A ação temerária E o árbitro No final das contas Pra anunciar Que ele vai mudar De decisão Ele fala O Murilo tinha claramente O domínio da bola A posse da bola O Murilo está Tentando cabecear a bola De costas Claramente O domínio E a posse da bola De fato Cara É praticamente Uma confissão De incompetência E falta de entendimento Do jogo E assim Imagina o jogador Em campo São coisas Que podem ser decididas Porque o árbitro Ele está ali Como vocês Os auxiliares Ele está participando Daquilo Acho que vocês Quando jogavam Entende Quando o árbitro Opa Numa dúvida Eu fui pra um time Depois eu vou aqui Dei cartão pra lá Isso tudo faz A parte da mediação Do jogo Isso que a gente vê A interferência do VAR No futebol brasileiro Ela é bizarra Eu não sei Como é que você Enxerga daí E qual que é a sua opinião Sobre Esse jogo Esse lance específico Nesse jogo E o VAR No geral No futebol brasileiro Cara Eu acho que o VAR Teria que ser Só pra agressão E gol É Pênalti Falta Mão Esse outro Eu acho que faz Parte do esporte Essa é a graça De tirar onda Na segunda-feira Ah Reclama na federação www.federação paulista Reclame aqui Alguma coisa Eu acho que essa brincadeira Tem que ter Porque isso claramente Eles tinham duas opiniões diferentes E se você continuar vendo o lance Você vai vendo coisa E vai achando coisa Eu não gosto do VAR Pra esse tipo de lance Eu acho que como O jogador é o ser humano De perder o pênalti Perder o gol O juiz é o ser humano De poder errar Num lance dele Mas teria que ser A impressão dele Num lance normal Esse negócio de super slow Também não me pega muito Porque cara Dependendo do super slow Que você der Ah Olha aí Tá encostando Tá Mas como é que foi Qual a intenção O contexto Eu acredito Eu tenho a percepção Que se você ficar parando muito Você vai ficar encontrando Diferentes respostas Pra mesma pergunta E aí Você depender De um árbitro Que tá numa sala Vendo o vídeo Por vários lances Dando informação Pra um cara Que tá na frente De um milhão de pessoas Com 22 caras Na orelha dele Falando O cara não tem Ali o controle Ele é influenciável Ele pode tá puto Com o jogador Que sofreu a falta E não querer dar a falta Enfim A gente não sabe Eu não gosto do VAR O VAR no Brasil Tá tendo muito mais erro Do que acerto E eu acho que VAR Tinha que ser mais Pra agressar Agrediu Agrediu Expulso Foi gol Passou da linha É gol O resto é com o juiz Isso é influência Da sua terra Dos American Sports Nossa Aqui é horroroso VAR também Aqui nos Estados Unidos Deus que me livre Acho que eles vão Pro mesmo lugar Fazer curso Assim A participação aqui Da galera Tá muito legal Vou ler aqui Uns super chats Aqui O Landim Mandou aqui Pergunta lá de trás Jadson saiu do São Paulo Pro time não ser rebaixado Em 2013 Muricy tinha razão Polêmica Aqui O Mike Linhares Mandou aqui E o Sinho Não dá pra você integrar A comissão do Carpini Não? Dá tempo Ainda dá tempo Pra liberta Vou ler aqui também O Éder Inácio Respondendo Outro super chat Do nosso amigo Falando Não concordo Com essa ideia De que ele foi Um jogador comum No meio Era o que se dizia Na época Tivemos Cicinho E o Sinho E até hoje Tirando Rafinha Por questões físicas E idade Procuramos um lateral Que se firme na posição Tem mais uma mensagem Aqui que eu vou pegar A do Kaique Aqui Lembro quando Lembro de quando Moleque Buscar jogo do Shakhtar Só pra ver o Ilcinho Monstro Arnaldo manja muito De futebol Assisto diariamente Abraços Precisamos de um lateral Esquerdo Muito obrigado Quem manda é o Ilcinho Eu não mando nada É isso Que aliás Fez alguns golaços Na segunda passagem Fez um gol Contra o Atlético Paranense No Morumbi Acho que Atlético Paranense Que golaço Depois fez uns gols Em Barueri Na segunda passagem Você já tava mais Atacante Certo? Na segunda passagem Para o São Paulo 77 o número Não é isso? Metia a bala É Então A conversa Eu entrei no meu Problema jurídico Com o Shakhtar Eles falaram Cara volta Eu falei Volto Você joga de lateral? Eu falei Jogo Só que vamos ter ciência Que faz três anos Que eu não jogo de lateral Vocês vão ter essa paciência Eu me disponibilizo Eu me disponibilizo A reaprender A voltar pra posição Mas vocês estão ok E tipo Eu vou Porque cara Você sai da posição Você perde o cacuete Você começa a cometer erros Principiantes Que você vai Pouco a pouco Lembrando E aí eu falei Eu tô disposto Vocês estão dispostos a isso? Aí ficou naquela e tal Aí o O Baresi Na época Ele fez o três zagueiros Contra o mesmo Palmeiras E me colocou na ala direita Só que aí O No jogo O Tadeu Que era ex-jogador de São Paulo Ele caiu em cima do meu tornozelo E eu acabei Eu acabei me machucando E fiquei um tempo fora Nessa época Veio o Carpegiani O outro Carpa Carpegiani E aí o Carpegiani Virou e falou Não Eu via você jogando Na ponta direita Lá no Pelo meu irmão Que mora na França E a gente viu Vários jogos do Shakhtar Inclusive contra o Olimpíquio De Marseille Quando vocês forem lá E eu vou te usar Ali na frente Bom Eu tô disposto O que vocês quiserem Eu quero em dobro E aí o Carpa E depois o Carpa Saiu E veio a Dilson Batista Que me colocou Como terceiro Homem de meio campo Inclusive nesse jogo Contra o Atlético Paranaense Que você citou Eu tava jogando O Jean Eu e o Lucas Pelo lado direito E eu como terceiro Homem de meio campo Então tipo assim Cara Eu falava pros caras Eu quero jogar Se eu puder ajudar Eu tento aprender Eu tento Voltar Eu não tenho problema Essa época aí Você viu Começando literalmente O Casemiro e o Lucas Nossa é verdade Nessa Exatamente A diferença Que o A gente até brincava Falando que o Casemiro Era o Zidane Ele era muito elegante E tal Só queria dar descascada E tal Eu acho que um ano depois Ou dois anos depois A gente jogou contra ele Contra o Porto Na Champions League Xactari e Porto Só porra Cara, era outro jogador Era outro jogador É mesmo? A gente falou Caramba, casão O que aconteceu? Bateu a cabeça Ele falou Não O Zidane falou comigo lá Falou que se eu quiser jogar No Real Madrid Vou ter que mudar Tentando mudar Eu falei Cara, tentando não Que jogador Que ele já era no Porto Era outro Casemiro Do São Paulo A mudança foi absurda Pois é Olha que legal Ó, o Júlio Barbosa Fala Salve o senhor Baita lateral Gostava muito de te ver jogar Responde aí O Moreira é ou não é Meta de lateral? Sabe o que é meta? O que é meta? Meta é objetivo É gol Tiro de meta Não Não Deixa eu brilhar Faz a legenda pra nós Deixa eu brilhar É a empresa do Zuckerberg Não, nada disso Meta é o seguinte Você descobre Descobre o meta do jogo Ou seja É o macete É a forma mais Perfeita de se jogar o jogo É isso Ou seja O Moreira É o meta de lateral Ou seja Ele é o cara mais completo Pra ser lateral direito Tô certo, Ilcinho? Exatamente Ah, é? É brincadeira Bom, e é ou não é? O meta de lateral? Eu acho que hoje O Moreira Ele Ele Com Com condição De jogo Ele é o titular Aí, ó Tá Tá certo Tironi, por favor Peça Pro pessoal do canal Arnaldo e Tironi Seguir também o Três Zagueiros Por favor É isso aí Galera do canal Arnaldo e Tironi Que está aqui Aqui mandando mensagem Siga o canal Siga o canal Três Zagueiros Que transmite todos os jogos Além de fazer pré-jogo Com o Maurício Com o Magnão Com o Alê Todos os jogos narrados Direto do Morumbi Inclusive É isso Duas notícias rápidas Do mundo da bola Uma envolvendo O Luiz Adriano E aí? Vai pra onde? Calma Tô ansioso Que o Lucinho Acabou de descrever Como outro jogador Também no Shakhtar Ele rescindiu Com o Internacional E está indo Pro Vitória E também está recebendo O Luan do São Paulo A janela aqui O Lucinho fecha Quinta-feira Dia 7 Então essa turma Tá pra lá e pra cá E o São Paulo Também acabou de anunciar Graças a comunicação Do nosso Leandro aqui O André Silva Centroavante Que fez carreira Em Portugal Seria uma alternativa Às ausências Do Calério Então o São Paulo Também acabou de anunciar Oficialmente O André Silva Ou seja O Juan não joga mais Que o São Paulo É cara Eu achei uma besteira Esse jogo com o Palmeiras Ele tinha que entrar Exato Ou ele ou o Galopo Tinha que entrar No lugar do Lucas Então vamos voltar Pro Brucinho Ele comenta Ele sabe muito mais Que a gente Essa situação Do Carpa 2 O Carpini Não fazer as 5 trocas No futebol atual Te surpreende? Tô dizendo pela questão Do desgaste físico Normalmente nos jogos O Abel por exemplo Ele substitui pela minutagem Chega lá Pá Tá Você sai Ele não faz praticamente Nenhum jogo As 5 trocas Te surpreende isso? Muito Eu acho que Se você tem como usar E precisa E claramente No final do jogo Corrido como o do Palmeiras Você pode Tentar tirar vantagem Disso Você tem que usar Independente De quem é o jogador Eu acho que vai muito mais Da confiança Do treinador A gente sabe que O treinador Tem as preferências Dele E talvez Ele não acredite O Rami estava Desculpa Pode concluir Mas eu acho que No caso do Lucas Mesmo morto O treinador Tem aquela confiança Que ele possa decidir No minuto final Pois é Então é muito Feeling do treinador Ali O Carpini O Carpini Deve adorar ele E ele Ele fala Não o Lucas É meu grande jogador Ele pode definir Em qualquer Em qualquer minuto E tipo As vezes ele pode pensar Pô é muito melhor O Rami De achar o Lucas No último minuto Do que achar A, B ou C Que não possam Conferir gol Então essas são As preferências dele Mas tipo Eu Cara Eu trocaria Sangue novo É sangue novo Pra correr principalmente Pra trás Além do que pra frente Tem um superchat Do Arisson Lemos E o Sinho Como foi estar No gol sem Do mito E aí a gente já fala Um pouquinho do Rogério Sene Também Excelente gancho Cara Era Era uma que Era contra o Corinthians Meu preferido Pra jogar contra Então tipo Cara Tudo contra o Corinthians Era mais da hora E a hora que Eu lembro que tem a história Do Carlinhos Paraíba Que o Carlinhos ficou na bola Com ele E o Rogério Falou com a mão Carlinhos Bate você Que o Júlio César Vai esperar eu Aí o Carlinhos Olhou e falou assim Eu? Tá louco O mundo tá esperando Seu centésimo gol Eu vou bater? Vou ou não? Os caras já me xingam Acertando o passo Imagina eu tentando Bater palco Na tua frente Vou ou não? Parabéns Carlinhos Paraíba Que tá cheio de razão E cara É Eu adorava jogar Contra o Corinthians Ganhar deles e tal E aí quando o Rogério Fez o 100 Contra o Corinthians Ficou até mais legal Eu Até o Rogério Falou pra mim Ele falou Caramba Você foi um dos que Mais vibrou Eu falei Porra Mas não tem coisa Mais da hora Que isso aí Ganhar dos caras Ainda com o gol Do patrão Ainda Sensacional E o patrão De treinador Hein? Ah o patrão É velha guarda O patrão é poucas Ele já era Meio que assim De jogador Só mudou a posição Mas no São Paulo A coisa mais Quando ele vem A coisa mais pesada É que a galera Lembra do ídolo Rogério E a partir do momento Que você Meio que Muda o lado Você troca de mesa Sai da mesa Do jogador E vira mesa De treinador A gente sabe Que a cultura No futebol brasileiro É o ganho Ganho Você vê o Muricy Com três campeonatos Brasileiros Apertou Ele foi mandado embora Então o Rogério Podia ser ídolo Do mundial Que se ele Perder cinco jogos Ele ia cair também E ainda mais Com um temperamento Quente Eu acho que Hoje em dia Treinador tem que ser Muito mais gestor De pessoas Do que bom Taticamente Se você não tiver Um convívio bom Isso contando Imprensa Funcionários Jogadores Se você não for Um bom gestor De pessoas Não adianta Você ser o melhor Taticamente Que você não vai Conseguir ficar Por muito tempo No mesmo lugar Então isso explica Dorival na seleção Você acha também O Sinho Cara eu acho Que o Dorival Na seleção Assim Precisamos de um treinador Quem que é o melhor Que a gente tem Hoje no mercado Para ir buscar Era ele Então eu acho Eu acho que é por isso Que ele é por ele Eu Eu Descordo Do Digo Porque cara É do mesmo jeito Quando você gosta E falava Ah não Vou ver Vou ver Não tem Aquele fogo Aquela emoção Que treinava Esse brasileiro Por ele não ser brasileiro Ninguém sabe O Nenhum treinador Gringo Agora você pega Um treinador Brasileiro O cara falou Opa Pô Tô na seleção Eu vou fazer de tudo Para que isso dê certo Eu vou mudar Eu vou estudar Eu vou ver jogo Eu vou acompanhar os caras Então eu acho que Treinador da seleção brasileira Tem que ser brasileiro mesmo Ó O Bruno França fala E o Sinho é monstro Como foi a sainha No Roberto Carlos E aí ele aproveita e fala Que você está convidado Para ir ao Quebrada FC Do Podpah Pô Obrigado pelo convite Mas se pudesse ser online Eu aceito Cara O drible no Roberto Carlos Eu dei uma sorte violenta Nossa Eu dei Porque cara Imagina O Roberto Carlos Ele era três vezes mais forte Seis vezes mais rápido Dez vezes mais experiente Eu falei Cara Eu vou tentar enganar ele De algum jeito aqui Pegar Pegou E aí A galera lembra de mim Até hoje Por causa disso Mas não era para ser a sainha Era só para ser o elástico Só o elástico O drible O elástico Estourou um pouquinho Passou embaixo das pernas Foi Que isso Só no Roberto Carlos Ele é meio modesto Ele fala que tudo que foi Meio na sorte Que ele ia dar uma coisa Errou Mirou o Mineiro Acertou o Júnior Essas coisas Humildão É verdade Se você ver Claramente O drible Por favor Imagina o cara Chegar aqui E falar Não Eu fui dar uma Eu mirei Mentira Claramente É mentira Teve o lance Na Vila Belmiro Que ele estava encurralado Na linha de fundo Lá Sei lá O que ele inventou Lá Foi um jogo Chave para a conquista De 2006 Foi um a zero Gol do Mineiro Num pivô do Lenilson Que jogou improvisado Centro-avante Você tirou Acho que já estava Um a zero Essa hora Você jogou a bola Para o cantinho Para ganhar um tempo Eu escantei Nossa senhora A torcida de São Paulo Foi um delírio Em cima de você Talvez tenha sido O jogo Do campeonato O mais engraçado Foi que Um jogo antes Não A quinta-feira à noite A gente jogou Contra a Ponte Preta No Morumbi E estava lotado E a gente empatou Um a um Perdendo de um a zero A gente empatou no final E eu tentei Dar um elástico No final No primeiro tempo Quase a mesma Coisa E errei O Muricy Está com a garrafinha De água em mim No vestiário E você nunca mais Faz isso Seu moleque E E estava dando Tudo errado Deu tudo errado Aquele dia à noite Tudo Tudo errado A gente estava jogando mal A gente não estava Acertando nada E eu não estava Acertando nada Aí eu fui Dar o elástico Estourou Aí deu tudo errado Começo do segundo tempo Os caras fazem um a zero A gente empata no final Aí foi o jogo Da Vila Belmiro Aí eu dei o mesmo Dribble Aí ele Um tempo depois Ele virou para mim E falou Mano Você é abusado Eu estava com a garrafinha em você Eu podia atacar duas E você fez a mesma coisa Eu nem pensei nos pró e contra Veio na cabeça A situação se formou Para aquilo Eu joguei Você falou em bom de grupo E tal Que o técnico precisa ser disso O Muricy era assim Muito bom de grupo Como treinador O Muricy Cara O Muricy Ele não era Ele não era Igual Vagabundo Sabe Ele era Ele era muito transparente Claro E era assim Rapaziada Bom dia Boa tarde Boa noite A gente está ganhando Fica A gente perde Eu tenho que mudar Fulano E o sim Você está bem Você vai jogar E o sim Você joga mal Deixa eu ver o fulano Aqui O reserva Ele jogou bem Ele vai jogar Você fica Então Essa transparência Esse profissionalismo Meio que mantém O grupo na mão Porque todo mundo Sabe ali Que tipo Mesmo que a galera Sabe que uns Tem mais moral Que os outros Mas sabe Que você pode Continuar trabalhando Para se aparecer A oportunidade Ele vai te dar O Muricy Em 2006 Teve uma época 6 ou 7 Acho que foi 6 Ficou 7 O Danilo saiu Ele colocou o Danilo No banco E colocou o Lenilson De titular Porque o Lenilson Vinha de vários jogos Fazendo gols E eu acho que foi Depois do jogo Contra o Flamengo No Maracanã Que foi 3x3 Um gol do Lenilson Ele colocou o Danilo No banco E o Lenilson De titular Só que aí Tipo assim A galera do banguzinho Ali dos reserva Tem uma chance Ou meia chance Jogou bem Aí você ganha Outra chance Jogou bem Você ganha Mais uma Se eles tem Uma chance E joga mal Casinha De novo E esperar a chance Outra vez Volta 10 casos Eu queria te perguntar Opa Cortou um pouco O final da sua resposta Queria te perguntar Justamente isso Pessoal lá Do tricampeonato Essa turma De 2006 A 2008 Vocês se falam Bastante Com quem você Mantém contato Ainda nessa época De São Paulo E aí Minha outra Pergunta Nessa linha Qual que é o seu Jogo inesquecível Com a camisa Do tricolor Cara Eu não falo Com quase Ninguém Que jogou comigo É muito Principalmente Morando em outro País Eu acho que Você cria Laços Do São Paulo Quando eu saio Estava na Ucrânia Que eram 6 horas Na frente Sabe Aí você vai Perdendo contato Você vai Você para de falar Com os seus Amigos da época Seus companheiros De trabalho Aí o tempo Vai passando E aí você muda De clube de novo E você perde Contato com a galera Antiga Eu não tenho Quase contato Com ninguém Aliás Eu tenho Zero contato Com 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 Outros jogadores A gente Manda uma mensagem No Instagram Num stories E aí Não sei o que Como é que está Mas bem Bem pouco Até mesmo Pelos Pelos Horários País Diferente Então eu não tenho Muito contato Não Cara O jogo Inesquecível Para mim Acho que foi O do primeiro gol Meu Contra o Juventude Eu vinha De alguns jogos Bons Assim Eu vinha Meio que Me firmando Empolgado E tal Buscando o gol E aí o primeiro gol Cara Eu lembro Como se fosse hoje Estádio Estádio Cheio Para caramba São Paulo goleou Acho Jacone Eu estava em Florianópolis Não Foi em Morumbi 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 Tinha uns 50 mil 60 mil E o São Paulo goleou Lembro que estava Em um casamento Da minha cunhada Vendo o jogo Gol do Ilcinho Não estava no estádio Esse dia Lamentavelmente Colocaram uma tela Lá para você assistir Evidentemente Você estava com algum Alguma substância Alcoólica Eu imagino que sim Pelo que eu lembro Vagamente Mas O Diogo Zamana Mano do Superchat Obrigado Diogo Ilcinho Monstro Siga o canal dele também Os vídeos são muito bons As explicações De campinhos são legais Também É isso aí Ilcinho Júnior TV O canal Do YouTube A propósito Maurício Barros O pessoal Que está falando Perguntando Para o Il Sola Cadê o Morsa Tchecão E o Barney Cadê esses caras É os clubistas Da minha live Que eles ficam falando Tem os clubistas lá Não É o pessoal Que dialoga com ele Que conversa com ele Como é que é O Morsa O Tchecão E o Barney O Barney É São Paulino Doente Ele fica Gago Ele gagueja Ele arruma as coisas Para o São Paulo O Morsa é palmeirense E o Tchecão É só parça Mesmo Que não torce Para ninguém O Ilcinho Quem gosta de um COD Também é o Ronaldo Você já jogou com ele Não? Não Já vi ele jogando Mas nunca joguei com ele Não Mas dá Para dar jogo Você vai dar um pau nele Ou ele é Ou ele é bom? Ah não O pai aqui é monstro O pai Teve um campeonato Semana passada Que tinha que ter Um jogador de futebol Um pro player E um convidado Dos jogadores de futebol Eu fui o que mais matou Era um trio Sabe? Eram times de três E aí a gente Não conseguiu Uma posição boa Mas entre os jogadores Eu que tive mais skill Os caras tem que botar Legenda para mim Que skill? Mata? Pá, pá, pá Tudo bem Estão entendendo Olha o Ednilson Matos aqui Na final da Libertadores Em 2006 Quando o Tricolor Fica com um a mais O Muricite coloca O André Dias E acho que deveria Ter entrado o Wilson Você estava Você estava inscrito Nessa coisa? Eu estava no banco Eu fui inscrito A partir da semifinal Mas assim Entre nós aqui Agora que eu já aposentei Posso falar Fala Eu acho que Durante um Um período Ficou a dúvida Quem ia jogar No lugar do Josué César E aí Por um momento O meu nome Veio a pauta Que eles colocariam Não ia conseguir jogar Graças a Deus Ali Não olharam pra mim Não contaram comigo Sabe que você Essas coisas Do jeito que você fala É tão Porque muitas vezes Vamos lá Vamos pegar o exemplo Como você traz coisas Da época que você jogava Da época atual Ficou sem lateral direita Coloca o Igor Felizberto Pra jogar com o Morumbi Contra o Santos Com 60 mil Lembra disso? Moreira sentindo um aquecimento Isso Bota o Igor Felizberto 50 mil pessoas Ah, põe o Igor Felizberto O cara não pode acabar a carreira Num jogo desse? 16 anos Não pode? Pô Tem o exemplo do Hendrick O Hendrick vendido Por Real Madrid Ele atravessou uma fase duvidosa O Abel falou Opa, peraí Vem aqui Vem pro banco Continua trabalhando Ele já era Ele já tava vendido Acredito eu Na época Sim, sim E se um jogador Que já tá com essa confiança De venda pro Real Madrid Ele dá um passo atrás E fala assim Deixa eu tirar a pressão dele Entende Trabalha Que você vai voltar melhor A galera Não, porque tirou e tal E cara Se o treinador Não tiver esse feeling Ele pode mesmo Acabar com a carreira do atleta E ninguém E ninguém quer saber Se ele tem 16, 17 Se é lateral Meio, volante Entrou ali Começou o jogo Ele tá dentro de campo Com a camisa do São Paulo Vamos cobrar E o Sinho tem O que poucos jogadores têm Uma medalha olímpica Né, o Sinho Foi treinado Pelo Dunga Nos jogos de Pequim Tava lá Tinha, ó Diego Alves Rafinha Tava com você Pirulito Tiago Silva Hernanes Marcelo O Anderson O Lucas Leiva Alexandre Pato Ronaldinho Gaúcho Ramires Goleiro Renan E o Sinho Este que está conosco O Brenão O Diego Diego Ribas Tiago Neves Sobs e Jô Não ganharam Pegaram o Messi Já tinha um tal de Messi Cara, mas a gente perdeu Para uma Argentina Boa de jogo Era o Riquelme Um dos veteranos Não era? Jogou Riquelme Messi Agüero De Maria Os caras Foi brabo Fora os ameaças Ainda Um ano e meio E já um ano e meio Não jogava de lateral E ele me levou Justamente de lateral Direito Para ser reserva Do Rafinha Ou do Marcelo Tanto é que Ele estava tendo Umas desavenças Com o Marcelo Lá E acho que Em dois amistosos Eu entrei de lateral Esquerdo Ele estava também Ameaçando Me colocar De titular Pelo lado esquerdo Mas que desavença Que ele estava tendo Com o Marcelo Agora conta isso aí Não, problema ali Que o Marcelo Também não Ele não era Muito lateral Assim De defender Ele era O Dunga queria atacar Umas garrafinhas Nele Fala a verdade É Meio que Acho que ele queria Atacar uns caminhões Mesmo De água Uns caminhões Pipa nele E aí eu entrei Acho que Contra o Vietnã E mais um outro jogo Eu entrei Para a esquerda Até E ele estava Ameaçando Ele até perguntou Para mim Se eu te colocar Na esquerda Você joga Eu vou falar Porra do professor Nós estamos na seleção Brasileira Na Olimpíada Eu vou falar Não Só joga na direita Uma história rápida Dessa cobertura É Uma cobertura Você cobrir o futebol Na Olimpíada É uma coisa a parte O futebol Fica viajando Pelas cidades Eles foram disputar Medalha de bronze Contra a Bélgica Geração belga Company Essa galera toda Em Xangai Uma cidade do caralho E nós lá E cara Era assim O Dunga Já tinha caído Entre aspas Para a imprensa brasileira O Rodrigo Paiva Que era assessor E hoje é De novo Ele chegava para mim É você cobriu São Paulo Como é que é o Murici Como é que é o Murici Passa o Dunga Com a cara Amarrada Fileira 8 É aqui Eu falei É Aí ele sentou Do meu lado 8B Aí eu fiquei tranquilo Eu falei Eu só vou ouvir Não vou nem perguntar nada Esses caras Estão trabalhando de traíros Querem me tirar O caralho E aí volta Tem o jogo das eliminatórias Contra o Chile E o Chile Vinha bem pra cacete O Vidal Alex Sanches E aí o Dunga O time encaixa O Luiz Fabiano joga O Ronaldinho 3x0 pro Brasil E aí ele vai embora Ele engata 3x0 na Argentina Inclusive foi a convocação Que ele levou Uma galera da Olimpíada Exatamente Ele levou o Ronaldinho Rafinha Alex Silva Esse time da Olimpíada Não sei se o Lucas Leiva Talvez Talvez o Lucas Leiva Pra voar Ele levou Ele levou uns 6 jogadores Acho que desse time Era muito forte Esse time da Olimpíada Era bom pra cacete Era bom pra cacete Era bom Mas a gente deu azar De pegar A Argentina Porque Cara Eu lembro Que na ocasião Eles pediram O Ronaldinho Até falou Acho melhor Disponibilizar Alguém Pra pegar o Messi Tipo Não estou querendo Estou tentando ajudar Aí ele falava Não Aí nosso meio campo Eu acho que era Hernanes Anderson e Lucas Leiva Isso Não tinha o primeiro volante É isso mesmo Anderson do Grêmio E aí quando os caras Largavam o Messi Na direita O Riquelme Achava ele na esquerda Aí Mano Aí era Nossa Era um Deus nos acuda Ali o Agüero voando Também O Di Maria De motocicleta Pô e falaram O Di Maria No Tricolor Caramba Que papo Calma Temos o James Temos o James Temos o James Bom vamos agradecer Aqui nosso tempo Eu ficaria com o cara Até amanhã Mas já estourou Vamos agradecer Antes vou ler Um super chat Aqui ó O João Mello Falou Só um recado Pro Bruno França Do Quebrado FC A gente libera O Ilcinho Pra participar Remoto Mas desde que vocês Tem que ver com os caras Desde que você Libere o Ju Canalha Pra trocar uma ideia Com nós Fechado? É isso aí Fechou A gente faz esse Pau a pau Sem titular Acabou Lembrar do nosso Patrocinador Opa claro Então pra agradecer Demais esse papo Com o Ilcinho Que foi Pô Mesmo a distância Foi muito bom Parece que o cara Tá aqui com a gente Já fica o convite Pra quando você estiver Aqui no Brasil Se tiver um tempinho A gente faz Toma uma gelada Também E repete a dose Ilcinho seco Pra você Vai Cerveja, vinho Ou destilado Pinga Aí É isso Destilado Portanto Destilado Portanto Pinga Bom É isso pessoal Ó Esse tricolácio especial Queria agradecer De novo Demais ao Ilcinho Que tá lá Na Filadélfia Na terra de Rock Balboa E Pô Sucesso pra você Na sua carreira De streamer Você já viu Já tem até gente Querendo você Na comissão técnica No tricolor Quem sabe Um dia você volta E Companheiros Obrigado aí Pela Pela Companhia de sempre Show de bola Agradecer muito Para o Ilcinho Fala para o Ilcinho Dar o recado No canal dele Ah lógico Ele vai dar o recado Final Só estou aqui Agradecendo rapidamente A KTO Nossa patrocinadora A experiência A todo mundo Ilcinho Palavra com você Dá seu serviço Onde que o pessoal Te acha Senhores Primeiro eu queria Agradecer o convite Agradecer a moral Que vocês me deram Esse tempo todo Então para mim Foi uma honra Estar participando aqui Estar falando Sobre a minha história Um pouquinho Sobre futebol Enfim Muito obrigado A galera Que quiser Ver mais um pouquinho Da gente falando Groselha Porque a gente fala De tudo A gente fala sério A gente fala Resenha furada A gente brinca Eu dou minha opinião Que às vezes É controversa Mas a gente está lá No Ilcinho Júnior TV No YouTube No meu Instagram Ilcinho Júnior Na Twitch A gente está também No TikTok Onde vocês procurarem A gente vai estar lá Falando um pouquinho De asneira Para vocês Maravilhoso Sensacional É isso Então beleza Pessoal Esse foi o Tricolace Número 30 Especialíssimo Com o Ilcinho Multicampeão Pelo São Paulo Muito bom o papo Falamos de tudo Até de VAR Melhor não falar Dessa merda de novo Pessoal Até terça que vem Nos vemos aqui Nesse mesmo Bate horário E mesmo Bate canal Tchau Valeu Sim É meu tricolor Eu não seria nada sem você É meu tricolor Eu vim ao Morumbi só pra te ver Eu te vejo assim Três cores de um povo Uma nação És tudo pra mim Amor, identidade, obsessão O planeta Terra Três vezes aos teus pés Treme de tão forte E grande que tu és É meu tricolor Eu não seria nada sem você É meu tricolor Eu vim ao Morumbi só pra te ver Só pra te ver Eu vim ao Morumbi só pra te ver Só pra te ver Eu vim ao Morumbi 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 só pra te ver Obrigado.